Tá uma loucura, tá? Tá todo mundo aí, louco, consumidor é trouxa, as pessoas são loucas, infelizmente, as pessoas não sabem dar valor ao seu dinheiro, e é isso, tá? Eu só posso continuar fazendo meu papel aqui, mandando as informações pra vocês, fazendo meu papel. O meu papel é esse, é sempre passar as informações, tentar orientar e salvar um punhado de gente, né? Fazer com que um punhado de gente tenha consciência. Eu quero agradecer aqui, eu quero agradecer ao meu querido Edélcio, que me mandou, o Edélcio ele me mandou uma tabela com a taxa de juros referente a alguns bancos. Então eu vou compartilhar aqui com vocês essa tabela, e depois eu vou colocar também aqui na descrição, tá? Então são tabelas pra vocês aí que querem financiar moto, querem financiar veículo, e o Edélcio me mandou essa tabela aqui, que é do Banco Central do Brasil. Tá? Pessoa física, aquisição de veículos, tá? Eu vou deixar o link aqui pra todo mundo que quiser fazer uma consulta. É muito importante pra vocês entenderem quais são os bancos, ou financeiras, e qual a sua taxa de juros ao mês e ao ano, tá? Aí percebam, olha só que engraçado, marcas mais caras que são consórcios de montadoras mais caras, premium, oferecem as taxas de juros mais baixas. Por exemplo, a BMW Financeira SA, taxa de 0,90 ao ano, 11,31. Gente, 11,31 ao ano. 11,31 ao ano. Só pra vocês terem noção, da taxa mais baixa. Isso aqui não é CET, tá? Quando a gente vem pra 0,90, a gente não tá falando de CET. Deixa eu puxar pra cá pra vocês verem melhor. Não estamos falando de CET, custo efetivo total. A gente tá falando de uma taxa ainda sem o custo efetivo total. Quando você vai botar todos aqueles penduricalhos, que é seguro, TAC, que é taxa de abertura de crédito, todos os penduricalhos, isso aí vai pra 1,2, 1,4, dependendo muito do seu score, né? Se você ainda conseguir tirar o TAC, a taxa de abertura de crédito, se você conseguir tirar o seguro. Então, isso aqui é só a pontinha, tá? Isso aqui é só a pontinha. Então, vamos lá. Banco Volvo do Brasil. Essas são, eu vou falar cinco melhores, tá? Bem, depois eu vou só mostrar algumas, como Honda, Yamaha, vamos lá. BMW Financeira, 0,90, tá? Ao mês. Ao ano, você vai pagar... Deixa eu diminuir aqui. Ao ano, vai pagar 11,31. Banco Volvo do Brasil, 1,31 ao mês, 16,95%. Galera, é muita grana. É muita grana. Aí, vamos lá. Banco Volkswagen, 1,32. Lembrando, não é CET aqui, tá? Não é custo efetivo total. Não é o final que você vai pagar. E por ano, 17,5. Aí, você tem Scania Banco. Banco da Scania, 1,43. 18,56 ao ano, 1,43 ao mês. E o Banco CNH Industrial Capital, 1,47 ao mês. E 19,11 ao ano. Vamos procurar aqui o Banco Honda. Bora olhar aqui o Banco Honda, se ele tá aqui na... Aqui, ó. Trigésima terceira posição. Tá aqui, ó. Banco Honda. Trigésima terceira posição. Olha a taxa de juros do Banco Honda. 2,36 ao mês. E 32,34 ao ano que você vai pagar. Quando você compra uma moto da Honda. Você vai pagar isso aí, fi. No mínimo. Isso aqui é no mínimo. É pra começar. Quando você senta lá com o vendedor, isso aqui é pra começar, tá? No Banco Honda. 2,36 ao mês. E 32,34 ao ano. Agora você bota isso aí vezes 4 anos. Quanto é que você vai pagar de juros? Multiplica isso por 4. Tá? Por 2, por 4, por 3. Você multiplica esse 32,34. Mas isso aqui é só pra começar. Porque esses 2,36, quando você vai entrar no CET, ele vai virar 3. 3%. Tá? Ele vai virar 3%. Com os penduricalhos. Bora pro Banco Yamaha? Tá aqui. 35. Logo depois, ó. Depois tem o Banco do Estado. Banco Honda em 33ª posição. Em 35ª posição, Banco Yamaha. Com 2,59. Pior ainda. 2,59%. E 35,86% ao ano. Tá aí, ó. Agora imagina os trouxas que fazem o LiberaCred. Você acha que isso aqui, 2,59 é LiberaCred? LiberaCred é quase 3. É o cara que não tem crédito nenhum. É o cara que tá com o nome sujo. É mais sujo que o pau de galinheiro. Isso aqui é só pra começar, galera. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo achar outro banco aqui, né? São esses dois bancos aqui, pelo menos, que eu posso falar pra vocês. Porque com certeza, quando a gente fala de moto, são os bancos mais utilizados. É o Banco Honda e o Banco Yamaha. Então, fiquem muito espertos. Eu vou deixar esse link aqui na descrição. É muito importante que vocês saibam quanto vocês vão pagar de juros, pra vocês entenderem o quanto vocês podem economizar aplicando dinheiro, tendo paciência, juntando dinheiro. Tchau, tchau, tchau.